Hoje vou compartilhar com vocês uma receitinha que com certeza vai surpreender muita gente. Essa receitinha além de estimular o crescimento capilar ainda deixa os fios macios, mais lisos, brilhosos e fortes. Lembrando você que antes de aplicar faça um teste para verificar se não vai causar alergia. Para nossa receitinha você vai precisar de uma cenoura e também de um pedacinho de beterraba pequenininho. Põe tudo no liquidificador com um pouquinho de água, só um pouquinho o suficiente que dê para bater para liquidificar. Agora você vai coar essa misturinha, passa aí numa peneirinha e reserva o líquido. Em outro recipiente coloque aí o seu creme, a sua máscara capilar e adicione um pouco da mistura que você reservou. Não precisa colocar muito para não ficar muito aguado e é para ficar numa consistência legal. Para aplicar é super fácil, lavou o cabelo, passa a misturinha, deixa por 20 minutos e depois lava normalmente. Cabelo lindo e maravilhoso com essa receita, sabe? Super vale a pena fazer, gente. Se gostou da dica não esquece do meu joinha, se inscreva no canal e assista mais vídeos como este. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.